Centro Comum de Vistos e Secção Consular da Embaixada de Portugal na Praia dizem-se comprometidos em melhorar o atendimento e a qualidade de serviço público. Reconhecem as dificuldades no agendamento e esclarecem que a cada 15 dias abrem novas vagas a quem não conseguir e que quem não conseguir deverá tentar duas semanas depois. Mas esclarecem que o agendamento direto através da VFS Global e do E-Visa é inteiramente gratuito. Preocupados com as reclamações dos utentes residentes em Cabo Verde relativamente às dificuldades no agendamento de vistos, a Secção Consular da Embaixada de Portugal e o Centro Comum de Vistos realçam que a cada 15 dias disponibilizam um conjunto de vagas para agendamento através do site VFS Global para Vistos Nacionais e do site E-Visa para Vistos Schengen. Assim, afirmam que para o mês de março a VFS Global tem 1.600 vagas para agendamento e o Centro Comum de Vistos tem 1.200, o que significa 2.800 agendamentos. Esclarecem ainda que as vagas são disponibilizadas a cada 15 dias. Assim, os utentes que não consigam agendar para a primeira quinzena do mês de março devem tentar novamente duas semanas depois. Acrescentam ainda que os agendamentos feitos diretamente através dos sites do VFS Global e do E-Visa são inteiramente gratuitos, sendo que esses são os únicos sistemas legítimos para o efeito. Afirmam ainda que a abertura de novas vagas com a periodicidade quinzenal que acontece há muitos meses no Centro Comum de Vistos passará agora a fazer-se também no VFS Global. Isso permitirá períodos de espera mais curtos, contribuindo também para um melhor fluir e transparência no processamento, afirmam. Reconhecem que a procura de vistos continua a aumentar diariamente e dizem-se comprometidos em melhorar o atendimento e a qualidade do serviço público prestado. Reconhecem-se em melhorar o atendimento e a qualidade do serviço público prestado.